E os moradores de Arassatuba que comprovarem falta de condições financeiras para oferecer tratamentos veterinários aos pets agora podem contar com um serviço de graça. O Centro Veterinário Público Municipal passou a funcionar hoje na cidade. Corredores que levam para salas amplas e com equipamentos novinhos. Balcão de atendimento, sala cirúrgica, um complexo de saúde de primeira. Você pode até pensar que se trata de uma unidade de saúde para a gente, mas é para outro tipo de ser. Cães e gatos agora terão o endereço certo para cuidar da saúde. O Centro Veterinário Público de Arassatuba que oficialmente passou a operar. Ele já havia sido inaugurado ano passado, mas aguardava o chamamento público. A clínica passa a operar oficialmente. É lógico que a população precisa ter um pouco de paciência, porque nós estamos em um período de implantação. Então, cada organização aqui dentro vai ser adequado conforme a gente vai vendo algumas falhas. Isso é importante, essa paciência. A clínica veterinária vai oferecer serviços de graça, entre internações, cirurgias, exames de laboratório, ortopedia e oncologia. O atendimento deve priorizar, nesse primeiro momento, os pets de famílias de baixa renda e que possam comprovar que participam de algum programa social. É realizada uma triagem já pelo telefone e aqui, no momento que chega, tem que trazer algumas documentações imprescindíveis para esse atendimento. Que é justamente um documento com foto, pode ser a CNH ou RG, um comprovante de residência de Arasatuba, visto que esses atendimentos vão se iniciar para os munícipes de Arasatuba. E um documento que comprove a participação em algum programa social governamental. Para uma questão de organização inicial, para a gente fazer um estudo de demanda, iremos agora, neste momento, atender as pessoas que participam desses programas. Conforme formos observando, que tem liberação, que tem vaga sobrando para os atendimentos, iremos disponibilizar para o restante da população que não participe, mas que tenha baixa renda. Outra meta da equipe, composta por mais de 20 profissionais, é realizar as castrações. E a fila é grande. Em média, a estimativa é realizar mais de 540 atendimentos. Aquelas cidades que não são providas de castrações dos animais, esses animais se procriam descontroladamente, alguns tutores não conseguem conduzir, alguns animais nascem na rua, então viram animais de rua, literalmente. Então isso traz um mal-estar para a população animal, né? Então aqueles animais que já passaram pela castração, pode ser cuidado pelo seu tutor, sem ter o risco de se multiplicar por aí, trazendo animais que porventura não teriam bem-estar, né? Dona Luísa chegou com o neguinho. O gatinho foi jogado no terreno da casa dela e sem condições para pagar um veterinário, a cuidadora correu para trazer as patinhas e realizar o check-up. Condições para cá, a senhora tem? Não tem. Está muito caro, né? E o que a gente ganha é muito pouco. Então tem que correr. Ainda bem que nós tivemos essa boa sorte, né? Essa clínica vem para cá, né? E o serviço oferecido pela clínica em Aracatuba funciona de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. O agendamento precisa ser feito pelo WhatsApp, o número é o 1898103-3281. Atenção do WhatsApp, o número é o 1898103-3281. O número é o 1898103-3281.